Aí moçada, bora cortar uma melancinha Êêê Bruna, espalha uma melancinha agora, hein? Opa, agora sim, hein? Aí sim Aí sim Vocês dão uma melancinha, Joel? Rapaz do Deus, essa aí, eu vou falar a verdade pra você Essa aí tava lá na minha mãe já, tinha sido comprada Ganhada, né Fernanda? Ganhada Ganhou, Fernanda ganhou essa aí Ganhou e tinha deixado lá Eu passei lá agora, vi ela lá esperando no ponto Falei, vou levar Ganhei do namorado Ah, ganhei do namorado? É Parece que tá docinha, hein? É Olha Tá top dos top É aí, ó Sim Aí quem que vai? Você corta aí, Bruna Tem força pra cortar ou não? Opa Caiu meio errado aqui, mãe Meio corta Aí Ih, você é o primeiro a cimentar Primeiro tinha que ser Joel, que trouxe a melancinha, né Joel? Não, não, pode ser o 6 milhão 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 Pera, amor Pega a melancinha ali Será que melancinha com café não faz mal? Eu sabia agora Não faz nada Não faz nada Ai, ai Hum, tá doce, não? Tá boa Boa, boa Essa região aqui Essa região aqui é a região da melancinha ou não? Aqui tem também Tem também? Isso tem Geralmente é terra de areia por causa da melancinha, né? É, a terra nossa aqui é boa pra ela Terra de areia? De repente é lugar de areia, né? É, a terra nossa aqui é boa É boa pra melancinha? É, é terra bem adeosa Hum Esse ano passado a melancou bastante Produziu bem, né? É, deu Produziu muito Mas bichou muito também Hum Deu uma praga daí Esse ano tem que corrigir ela Ah, entendi Produziu bastante Mas bichou Ah, bichou? É Tá docinha Tá boa, Bruta? A Bruta da Rosa, hein, gente? Aí, ó Minha sogra sempre Tá vendendo lá em Conguinhas Boa, hein? Top, top Além de bonita, tá? Tá boa Vai ter vários vídeos aqui no canal da Bruna, hein, gente? Quem quiser assistir e ver as coisas da roça o dia dela aqui É só seguir, né, Bruna? Opa, só seguir Se inscrever no canal Roupa pra passar, ela tá Roupa pra passar ali, a Bruna Aí, ó A Bruna ainda passa roupa com esses ferros ainda, né, Bruna? Opa Imagina Nossa, mãe de Deus Consertar sapato, ó Consertar sapato É Moer carne Vai comer carne Carne não vai dar, não Rapaz, tá feia a máquina lá É Colocar um limão nela da ferruja, né? Limpar essa máquina aí tem que gastar um boi inteiro por limpar a máquina Nossa Senhora Ó, gente, como é que tá bonito o céu hoje, hein? Ó pra vocês verem Como é que tá lindo Ó, Bruno? Ó, Bruno, tá com a facoa do lado, hein, Bruna? Opa Aí, ó Aí, ó A bicha é Você que precisa gastar um boi meio rapidão aí no meio do mato, né, Joel? Dois palitos, né? Dois palitos, né? Dois palitos, já tá no jeito ali, né? Só derrubar o bicho aí Tá correndo É O estilo da boiadeira Faltou o chapéu, o chapéu tá ali, ó É Tem que tratar de novo lá, hein, velho? Uhum Já sou boa, já Tô mais que não dar outro show, né, Bruno? Ó Deu trabalho pra tratar da vaca, hein? Verdade Os bois não paravam de brigar, hein? Os bois não paravam de brigar lá que deu trabalho Tá brigando de novo os bois lá Joel, aquele boi preto não é que você pegou lá do... pegou não? Que você comprou lá do... do Armando, não? Hum Hum Ele tá mais novo, tá na goiada de baixo Ah, tá na goiada de baixo Tá Tava perto da mangueira, ó Não sei se vocês forem por aqui Vocês vão passar perto de uma goiada, de outra Os bois gordos na mangueira Hum Eu ia passar perto da dona Vicente, mas tá muito tarde Já acaba passando escuro ali Pra chegar lá, já tá escuro, né, amor? Agora a gente vem indo embora Eu vou passar na dona Vicente de novo Se der tudo certo É A chaleirinha É, aí tem bojiganga do outro lado e do outro lado Aí é o lindo passado É, tava oendo aqui Já chegaram a tirar a fiotinha aqui ou não? Uhum É? Duas vezes, né? É canarim? É canarim Ah, canarim Canarim Ô Bruno, essa daqui da minha ficou bonita aqui na cestinha, hein, Bruna? Uhum Essa aqui eu tô levando também ali ou não? Tá Ah Mas aqui é a mãe que plantou, do jeitinho que ela plantou aí, ó Ah, tá aqui ainda É, tá aí Tá aqui ainda Tá Variedade Aqui parece que tem um ovo aqui, um ovo de verdade ou não? É Eita Ah, falando aí você deixou os ovos do marreco lá, né? Olha lá em cima, Alenina Hum Três ovos ficou lá, né? É verdade mesmo, tem que ir lá buscar eles É, depois tem que trazer ele É, sim Ó os... Os pavão Você tá gritando Sim Ó os pavão, tá no sol lá agora Ô Bruno, seus conteúdos na roça aí vai ser sempre mostrando a lira sua Isso Lida com o gado Isso, com o gado Mudando os gados de pasto Isso, trocando, vacinando Vacinando Tratando Tratando É, gente, vai acompanhando a Bruna aí, gente Vai ter bastante conteúdo bom aqui, hein? Vai É Nós não mostramos aqui nem 10% do que tem aqui, né Bruna? Ah, não É, tem bastante criação, tem bastante lugar bonito pra os morros aí, né? É Até essas estradinhas aqui, gente, ó pra vocês terem uma ideia como é que é Bonita a região dela aqui, ó Até essas estradinhas são bonitas São bonitas É, linda demais Lindo demais Lindo demais Quem gostar a gente vai curtindo o vídeo dela aí Vai compartilhando Deu naquela força, né? Pra Bruta da Roça Bruta da Roça Tchau Tchau Tchau